Fala galera, Paulo Trader aqui com mais um vídeo pra vocês. Pessoal, mais um vídeo aqui em caráter de alerta, tá? Espero que vocês prestem bastante atenção no vídeo até o final pra vocês evitarem cair nesse golpe e não perderem dinheiro. Pessoal, depois que meu canal começou a ter um pouco de visibilidade, tá? Estamos próximos aqui de alcançar 10 mil inscritos. Eu comecei a receber algumas propostas no meu e-mail, tá? E eu vou divulgar pra vocês aqui, ó, algumas supostas empresas de mineração em nuvem, tá? Que basicamente são golpes. Corram de mineração em nuvem, principalmente de empresas que fazem mineração de TRX, tá? A criptomoeda em questão, tá, pessoal? Que os golpistas aí estão fazendo questão de divulgar é a TRX, que é a Tron. É uma criptomoeda que tá... É uma das maiores criptomoedas que existe, tá? Realmente tá aqui na posição 25, na primeira página do CoinMarketCap. Custa atualmente 5 centavos de dólar. Tem um supply grande, não é um supply exorbitante, mas é um supply de 101 bilhões de unidades, tá? Ao meu ver, na minha humilde opinião, tá, pessoal? É um projeto que ainda tem muito a se valorizar. É um projeto que tá só na ponta do iceberg. Mas, cara, o vídeo não é referente a isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora a caixa de entrada do meu e-mail aqui do canal e várias mensagens dos golpistas tentando, né, fazer com que eu faça uma divulgação de um link, uma parceria de trabalho, né, de supostas empresas de mineração de TRX em nuvem. Galera, eu não costumo pedir isso aqui muito no canal, tá? Mas eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo. Se você puder compartilhar, compartilhe também pra, assim, ajudar o próximo, tá? Uma das minhas metas de vida é ajudar o próximo. Então, cara, pensem em quantas pessoas você vai salvar, livrar de cair nesse golpe em você estar compartilhando aqui esse vídeo, tá? Isso aqui que eu tô demonstrando pra vocês é a interface dessas plataformas que, supostamente, são boas plataformas, honestas, tá? Algumas aqui tem até o Sake, pra você conversar. Mas, cara, corram disso aqui. Isso aqui é golpe. Acreditem, pessoal. Eu já recebi mais de 70 e-mails dessas supostas empresas de mineração em nuvem de TRX, tá? Cada golpista é de um canto do mundo. Às vezes, de Hong Kong, China, Inglaterra, de todo lugar do planeta. Eles tentam aplicar esse golpe aqui, tá? Olha só, quando eu clico aqui em uma mensagem dessa, num e-mail desse, tem sempre aqui, ó, TRX. Eu nem faço questão de traduzir, tá? Eu sei um pouco de inglês aqui, mas tem algumas coisas que eu ainda não sei. Mas sempre quando eu vejo aqui, ó, TRX, alguma coisa, eu já dispenso, tá? Tem outras aqui, tem outras mensagens aqui também. Em chinês, olha só. TRX Mining. Mining significa mineração, tá? Então, isso aqui é a quantidade de e-mail de golpistas tentando aqui fazer parceria com o meu canal pra eu divulgar esse link, tá? Pra, de qualquer forma, isso aqui vai atrapalhar. Isso aqui, eu não vou fazer nada de bom em divulgar um link desse pra os meus inscritos, né, pessoal? Pra vocês. Isso aqui é a quantidade que eu ainda não exclui, tá? Que eu excluo bastante aqui, ó. Às vezes, muitos vêm até pra caixa de spam e todos os links vêm pra páginas parecidas com essa aqui, ó. São plataformas pra você fazer a mineração, a suposta mineração de TRX em novo, tá? Que nada mais é do que um golpe, porque você só consegue fazer essa mineração se você passar uma determinada quantidade de TRX pra plataforma deles e dali eles vão te dar uma porcentagem de 5%, 6%, 10%. Eu já vi um golpista tentando dar até 15% ao dia. Galera, qualquer investimento que te renda mais de 1% ao dia, cara, você tem que prestar bastante atenção porque isso aí tá na cara que pode ser uma fraude, pode ser um golpe, tá? Imagine 15% por dia. Se você digitar aqui no YouTube, tá? Mineração em nuvem de TRX muitos canais, tá? Não tô dizendo que eu vou até apagar aqui eu tô escondendo aqui os canais porque eu não posso fazer isso aqui, tá? Mas muitos canais eles vão indicar essa plataforma e vão colocar ali o link abaixo pra você se inscrever e dali você começar a ter aqui, ó 15% de TRX em nuvem diariamente. Cara, isso aqui com certeza absoluta é golpista. Eu coloquei essa mensagem aqui no início do vídeo pra vocês perceberem que a internet o e-commerce, né? Ele é um mercado que movimenta muito bilhões e bilhões de reais por ano e como no mundo físico como no mundo real na internet também tem muitas pessoas mal intencionadas, tá? Muito mais mesmo. Então, cara saiba filtrar bastante quem você segue quem você acompanha as empresas olhar ali a reputação da empresa, tá? Eu sou um cara que tem um bom tempo já estudando criptomoedas mercado financeiro pra vocês aí também que me seguem por conta de opções binárias se liguem em robôs em sala de sinais, tá? Todos os tipos de mercado ele sempre vai ter um ponto negativo, tá? Em opções binárias é robô e sala de sinais e no ramo de criptomoedas é esse tipo de mineração em nuvem, cara quando eu vejo esse tipo de proposta esse tipo de oferta eu já descarto se você realmente tem interesse de aprender um conteúdo relevante sobre criptomoeda aprender de fato analisar uma criptomoeda e não querer dinheiro fácil como mineração em nuvem e outro tipo de coisa te convido a se inscrever aqui no meu canal aqui no meu canal você vai realmente aprender a analisar uma criptomoeda saber se ela é boa pra o curto, médio ou longo prazo aqui eu passo também os melhores pontos de entradas pra você fazer swing trade ou até mesmo day trade aqui você vai encontrar conteúdo que vai agregar na tua vida, tá? e caia fora desse tipo de mineração em nuvem sala de sinais e robô pois uma coisa você pode ter certeza você pode até ganhar um ou dois dias mas utilizando desses métodos robôs sala de sinais mineração em nuvem você não terá consistência não terá consistência nos seus ganhos e de outra coisa vocês podem ter certeza também jamais eu recomendarei coisas ruins aqui para os meus inscritos a única coisa que eu recomendei no canal até hoje a única parceira do canal é a plataforma da Atani que é uma plataforma pra você gerenciar suas criptomoedas de várias corretoras em um único local é uma plataforma grande já conhecida com milhões de usuários ela também cede pra você de forma simples ali o imposto de renda pra você fazer sua declaração então é a única parceira aqui do canal é uma empresa boa é uma empresa séria foi a única que eu fiz questão de fazer a parceria aqui do canal de realmente aceitar aqui uma proposta mas todos os outros todos os outros que eu recebi aqui foi todos suspeitos dessa mineração de TRX em nuvem então cara caiam fora desse tipo de projeto esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que eu tenha conseguido agregar um pouco de conhecimento pra vocês se você ainda não é inscrito não se esquece de se inscrever deixa seu like pra fortalecer caso tenha ficado alguma dúvida por mais simples que seja sobre esse vídeo ou sobre outros vídeos que eu já trouxe aqui pro canal deixa aqui nos comentários que todos os vídeos eu sempre olho comentário por comentário e faço questão de responder a cada um tá aqui quem fala é Paulo Trader e eu te espero novamente no meu próximo vídeo até lá valeu tchau